Hoje é seleção contra seleção, aqui quem vos fala é Tiago Life e vou aguentar o mala do Caio Ribeiro ao meu lado o tempo todo. E vamos para o jogo Caio, bola em jogo Tiagão, vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Sterling. Quem? Pó para o gol e guardou, gol! Olha onde ela entrou Caio, lá no ângulo Tiago, o goleiro não tinha o que fazer. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Lá, Gil. Darida. Perderam a bola. Dividida firme, mas sem maldade. Sterling. Cruzou, aí a defesa agradece e sai jogando. Falta. Falta dura. Para cartão, hein, juiz? E aí não aconteceu nada, tiro de meta. Rose. Uma tabelinha das antigas. Sterling. Saiu a conclusão, acertou a trave. Sai daqui bola que você está trazendo muito perigo. Bando direto. Que defesa milagre. Sterling. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Está aí a cobrança. Gol! Falta magistral. Imagina quantas dessas aí o cara bate em cada treino. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Ele ajeitou a bola, olhou para o goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa para bater. Deu nisso. O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero não. O juizão tira o amarelo do bolso. Antes mesmo do replay já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né Tiagão? É pedir para o árbitro marcar a falta. Não tem jeito. O jute veio de muito longe e o goleiro pegou sem problemas. E o outro time pega a bola. Ah, quis fazer graça, perdeu a bola. Klein. Bateu direto. Não entra aqui. Defesa. É esse canteio. Mandou de cabeça. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Tiago. Fez o que pôde. Manning. O zagueirão estava no lugar certo. Quebre selasse. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Darida. Nada de falta. Dividida limpa. Mais quatro. Foi de cabeça. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Tiagão. E o cabeceio não foi bom. Darida. Será que a gente vai ver caras novas no segundo tempo, Caio? É o que costuma acontecer nos... Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. E o outro. Quem? Chegada firme da marcação. O juiz viu bem a falta Um cartãozinho aí, não é sem exagero nenhum não O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido Saiu pela linha de fundo, tiro de meta E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time A bola vai pra fora, é lateral Olha a alteração aí, Sterling Não tá valendo mais nada, tinha impedimento no lance Darida Linda arrancada Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Lalana A marcação não tá se acertando, ele passou como quis pela defesa Olha a bola na área Darida Valeu o esforço pra fazer o corte Quem? Bola pro gol Bateu pro gol, acertou a trave Lateral no setor ofensivo O jogo tá parado para a substituição Sterling Olha o cruzamento Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio Números praticamente iguais, Thiagão Pelo que a gente tá vendo em campo, não surpreende mesmo Cruzamento feito O time retoma a posse de bola no meio de campo Eles querem jogo rápido, lateral cobrado Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago Próxima bola fora, vai mexer no time o técnico da casa E eles perdem a bola Arbitragem aplicou Mas não é possível Ele tá pedindo pra ser expulso, né? Substituição por aqui Se algum time quiser pressionar pelo gol da vitória O momento é agora Quem? Retomou a posse de bola Entrada limpa Wilshere Kane Restam seis minutos de tempo regulamentar Wilshere Olha que boa chance Pegou o goleiro sensacional E ele jogou a bola pro mato Plagiu Interceptação sensacional Era uma bola difícil Olha a bola perdida Olha o replay da defesaça pintando na tela pra vocês Muita impulsão Muita impulsão, muito tempo de reação perfeita Plagiu Vem aí mais quatro minutos de acréscimo Os noventa minutos terminam com o placar empatado Vamos lá Vamos ver Vem! Muita impressão histórica Muita impressão